E o América Legal se encontra aqui hoje na Brazilian Endowment for the Arts, numa noite muito especial, onde foi exibido o filme O Mundo em Duas Voltas. E nós tivemos aqui a participação de Marcos Viana, que foi o compositor da trilha sonora desse filme maravilhoso. Marcos, como vai? Tudo bem? Tudo bem, muito feliz aqui, né? Estar entre amigos aqui em Nova Iorque, numa noite especial pra mim. Marcos, como que você vê, qual que é a importância de ter um espaço como esse aqui em Nova Iorque pra dar oportunidade pros artistas brasileiros te mostrar o seu talento? Olha, eu acho fenomenal a Brazilian Endowment for Arts abrir esse espaço pra estar colhendo todas as manifestações artísticas que passam pela cidade. No meu caso, eu vim aqui, o pessoal abriu essa quinta-feira, né? Thursdays on Films, pra passar o mundo em duas voltas. É um filme que eu tenho um carinho muito grande. O David Schumann fez um trabalho fenomenal. É um trabalho visceral, uma coisa que veio de longos anos, que a família Schumann preparou, né? Filmar essa viagem pelo mundo. Pra mim, foi uma viagem pelo mundo da música, né? Eu aprendi muito. E tá repartindo isso com vocês aqui em Nova Iorque. Pra mim, hoje é um prêmio. Esse é um verdadeiro prêmio que um compositor pode querer, né? Poder estar repartindo tudo que aprendeu com amigos e com novos amigos, né? Aqui de Nova Iorque. Marcos, você veio de uma família de musicistas. O seu pai, o maestro Sebastião Viana, ele trabalhou como revisor das obras do Vila Lobos. Você acha que isso interfere um pouco? Ter nascido numa família de musicistas, isso incentivou você a entrar nesse meio? Com certeza, né? Eu acho que quando a gente vai vendo o pai da gente mexer com o ofício, aquele negócio de São José mexeu com carpintaria, Jesus saiu carpinteiro. Então, eu acho que se até o homem seguiu o caminho dos pais, né? O que a gente não faria igual? Eu sei que tem casa de ferreira e espete de pau, mas lá em casa deu certo, né? Eu, graças a Deus, não ter tido televisão nem computador na minha época, porque meu pai botava os discos de Vila Lobos, ouvia aquela música fenomenal, ele corrigindo as partituras e eu ficava imaginando as imagens. E eu acabei trabalhando com isso, né? Imagens sonoras. Eu acho que eu sou um cara que faz imagens sonoras. Então, eu fico muito feliz por ter tido essa formação familiar, né? Eu acho que é bacana, eu sou um agraciado, eu sou um surtudo. E a gente sabe que já vem aí a terceira geração, porque o João Pedro Viana também já está no caminho, um guitarrista aí no caminho da fama. É, já tem um filhão tocando guitarra e uma filha tocando violoncelo aí, cantando. Então, eu estou muito feliz pelo casalzinho que eu tenho aí, que já está enveredando pelo mundo da música, entre outras qualidades, né? Marcos, você é um artista que é reconhecido internacionalmente. Como que é para você fazer sucesso no Brasil e também nos Estados Unidos? Porque às vezes acontece de um artista ser muito famoso no país, mas não tem um reconhecimento internacional. E no seu caso, você já é um artista reconhecido internacionalmente. Como que bate para você esse reconhecimento? É interessante. Por fazer trilhas sonoras, eu sou conhecido pelas obras da Globo, pelos filmes. Então, eu entro em mais de 180 países, né? Que é onde a Globo distribui. E no Brasil, eu estou fora da camada popular. Eu sou um artista um pouco mais... Não é eletizado, mas assim, meu trabalho não é muito popularesco. Então, eu não entro, não pego a grande audiência de população. É um trabalho mais voltado para trilhas sonoras mesmo. Então, eu tenho a consciência exata de que isso tudo é uma manifestação cultural. E que eu só alcançaria um público maior se o meu trabalho fosse levado pela grande mídia a esse povo. Mas eu acho legal. Eu acho que o destino é esse mesmo. Eu acho que a gente trabalha suprindo a necessidade cultural de cada camada intelectual da população. E eu fico muito feliz de estar trabalhando nessa área de trilha sonora. Eu acho que é, como dizem os americanos, the cherry of the cake. E Marcos, me diz uma coisa. Você é um artista bem eclético, toca vários instrumentos, vários estilos musicais. Música para criança, o rock progressivo, música clássica. Tem algum desses estilos que te atraem mais? É uma coisa de momento, é uma coisa... Como que isso acontece na sua vida e na sua carreira? Eu comecei com o rock progressivo, com o Sagrado Coração da Terra, o século a século lórum. Mas eu gosto muito de música new age, música espiritualística. Eu estou começando a entrar numa fase da minha vida que eu gosto de ouvir o silêncio. Então eu gosto de tocar poucos acordes, poucas notas. Fico muito feliz de criar música espiritual. Eu vou chamar de espiritualista, uma música mais sensível, que deixa a gente viajar, sentir o espaço sonoro do vazio. Em outras palavras, estou começando a aprender a tocar o silêncio. Olha que interessante, que poético isso. Ô Marcos, agora só para a gente encerrar. O seu trabalho no Brasil começou com o Pantanal, você começou a trabalhar na trilha sonora de novelas e aí você partiu para o cinema. Como que foi essa mudança na sua carreira? Cinema é muito melhor que novela. Novela, se o Ibope estiver ruim, a gente muda a trilha, né? A trilha pode estar boa, se o Ibope for ruim, igual eu falei na entrevista aqui. Mas o filme não, o filme você prepara do início ao fim, é uma obra completa. E eu acho que essa transição para filme é tudo que eu pedi na vida, né? Você poder fazer obras, igual escrever um livro, né? Aquele livro está pronto, você coloca no mercado. É diferente da novela, que você muda cada dia. E dependendo do esquema, muda a música. O compositor sofre muito. Eu acho que fazer filme é tudo que um compositor poderia pedir, né? Imagens sonoras. Olha, é isso aí. A gente quer agradecer aqui o espaço, né? Da Biblioteca Brasileira, Brasília Endowment for the Arts, por essa iniciativa de estar mostrando aqui ao público brasileiro esse filme maravilhoso do David Shilman, que é também um exemplo de vida, né? Assim, uma família corajosa e que seguiu até o fim do desejo, no propósito e de realizar o sonho deles. Marcos, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Veja TV e obrigado. Espero que você volte sempre. Pra frente, Veja TV, estamos com vocês aí. Veja TV na cabeça de todo mundo aí, hein? Obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.